Trajando o branco da paz Numa bruma fugaz No peito desenhada a cruz Aureolada de tênue luz Pairou no vale breve esperança Sente brotar-me sutis lembranças Breve atmosfera de libertação Estremeceu a multidão E o pecado exposto em cada um de nós Nos fez aproximar Ouvir aquela voz Obreiros de uma legião Bem feitores Brasão Lanceiros Brancas montarias Todo amor de Maria Bairou no vale breve esperança Sente brotar-me Sur qué Sente brotar-me Sente brotar-me Dobransc conjunto Guardiãs e flâmulas no ar Caravana em filamento Um cordão de isolamento Cuidadosamente a procurar Os que vão sair Os caídos em si Pairou no vale Breve esperança Sente brotar-me Sutil lembranças Pairou no vale Breve esperança Sente brotar-me Sutil lembranças Sutil lembranças Sutil lembranças Sutil lembranças